oi pessoal tudo bem quero mostrar pra vocês o meu muro verde sem as orquídeas a ery está enorme desenvolveu demais da conta hoje as chuvas deram uma trégua então o rapaz vem pra fazer a poda é uma curiosidade que muitas pessoas do canal tem já retirei as orquídeas todas elas só ficaram as orquídeas dos tronquinhos coqueirinhos aí minhas orquídeas eu vou pendurando aqui pra que ele possa fazer a poda esse vídeo vai ter a segunda parte depois eu mostro pra vocês como que ficou tá mas vejam bem que está bem grande mesmo super desenvolvida ainda mais com as chuvas né então ele virá com uma máquina e poda aí toda essa era fica bem rente ao muro fica bem legal bem bonito depois eu mostro pra vocês a finalização tá antes de recolocar as orquídeas no lugar pra vocês terem uma ideia de como fica então daqui a pouco eu filmo o final pra vocês um beijo comprometido voltei pra mostrar pra vocês a diferença olha ficou bem legal bem rente ao muro ela cobriu praticamente todo o muro tem algumas falhas ainda mas rapidamente irá cobrir também essa planta é ela é muito forte agora eu retorno com as orquídeas pra aqui com aspecto bem legal realmente ela estava muito crescida e com as chuvas crescimento fica mais intenso ainda eu vou retornar com algumas orquídeas e mostro pra vocês prontinho recoloquei as orquídeas os seus devidos lugares fica bem lindo olha o arcoglossum gente continua aqui emitindo muitos botõezinhos lindo demais e é muito bom e é eu acredito que a era ajude também na umidade ambiente para as orquídeas porque sempre que eu rego as orquídeas ou que chove ela fica mais tempo úmida então ajuda bastante na umidade ambiente olha acabei achando alguns tronquinhos com aquele fundo o fungo da madeira é um fungo que não ataca diretamente as plantas ele realmente ocorre na madeira mas ele acaba que tampa as raízes então esses dois tronquinhos eu vou deixar de molho para replantar as orquídeas eu percebo que com as chuvas com essa época mais úmida mais chuvosa esse fungo aparece com maior freqüência eu tenho percebido isso aqui pessoal então é isso queria compartilhar com vocês a poda do muro verde é um muro que muitas pessoas gostam de ver quem acompanha o canal já conhece vou ficando por aqui um beijo no coração de todos e até breve